E aí, gente, beleza? Nesse aulão aqui eu quero trazer pra vocês os melhores cartões de crédito do Brasil. Vocês estão vendo que tem várias aulas, cada um com um tema diferente, pra que você entenda cada passo onde nós vamos chegar e como que nós vamos fazer pra fazer a estratégia das milhas, tá? Então, trazendo isso pra vocês, vocês vão começar a abrir a mente de vocês e entender, olha, o cartão pontua um ponto, eu vou ganhar tantas milhas. O cartão que pontua dois pontos, eu vou ganhar X milhas, né? E aí eu trago pra vocês os melhores cartões do Brasil com custo-benefício, levando em consideração a quantidade de milhas que o cartão te dá, salavip que o cartão te dá, spread do cartão, benefício que o cartão é exclusivo, traz pra você. Então, em primeiro lugar, aí nós trazemos o Visa Infinity Ducks de metal, ele aparece já no segundo ano consecutivo, em primeiro lugar, o cartão pontua quatro pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram, o cartão te dá acesso ilimitado a salavip do Lounge Key e salavip do Party Pass. O cartão te dá aí oito cartões nacionais inteiramente grátis no primeiro ano, como também para o titular. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao programa Curta Aí. Anuidade do cartão é R$ 1.500,00 e você isenta anuidade por gastos mensais, ou até mesmo pelo investimento com o BRB com o seu gerente da agência. Nós temos membros no canal que tem aí 3 milhões de investimentos na genial através do BRB e não paga anuidade do Ducks, tá? Então, vai depender da negociação do seu gerente, levando o investimento para o BRB, tá? Mas as regras normais, é gastando aí 15 mil a 19.999,99, você isenta anuidade do cartão, 75%. E 100% gastando 20 mil ou mais. Isso leva em consideração os demais cartões adicionais também, tá? Em segundo lugar, nós trazemos aqui o Aeterno do Banco do Bradesco, na versão Private. Existem dois cartões Aeterno, feito de metal Visa Infinite. Um pelo Bradesco Prime Top Tier, que pontua 2.5, e o Private, que pontua 4. Então, nós estamos falando aqui do Private, que pontua 4, tá certo? Então, o Aeterno do Bradesco, na versão que pontua 4. Acesso ilimitado, salário de lounge aqui e Dragon Pass. Para o titular, 5 adicionais e 12 convidados por ano, tá? A anuidade do cartão é R$ 1.500,00 e não tem programa de isenção por gastos mensais neste cartão, por exemplo. Os pontos nunca expiram e são transferidos para o Livelo, tá? Então, o Aeterno do Bradesco figura-se aí em segundo lugar, tá ok? Em terceiro lugar, aparece aqui para a gente o Visa Infinite do Banco Santander, o Visa Infinite Unlimited. A pontuação do cartão é 2.6 a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Acesso ilimitado para o titular, 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano, tá certo? Acesso ilimitado ao lounge aqui e Dragon Pass com este cartão. Isenta anuidade por gastos mensais. Gastando 20 mil ou mais, isenta 100% a anuidade desse cartão. A anuidade dele é R$ 1.260,00 e você pode ter o cartão Black Infinite do Santander Unlimited na dupla oferta, tendo então dois cartões Black ilimitado ao lounge aqui e o Infinity ilimitado ao lounge aqui e Dragon Pass, pagando apenas uma anuidade. Se você dividir por dois, vai dar menos de R$ 700,00 aí a anuidade de dois cartões cada um, né? Então, o custo-benefício de ter um Santander Unlimited Black e um Unlimited Visa Infinite, o custo-benefício é bom demais na conta, tá certo? Em quarto lugar aparece aí o Autos do Banco do Brasil. A pontuação dele em asterisco, conforme está mostrando na tela do vídeo aí, ele mostra R$ 2.5,00. A promoção do cartão estar com 4 pontos por dólar gasto é por tempo limitado, mas a pontuação oficial do cartão é R$ 2.5,00. Os pontos nunca inspiram também para a Livelo. O cartão se dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui e também do Dragon Pass. É o titular, os adicionais e todos os convidados são ilimitados no lounge aqui e também no Dragon Pass. Em quinto lugar aparece o Visa Infinity da cooperativa Unicred. Vocês podem observar que até agora só apareceu o Visa Infinity. Visa Infinity Dunks em primeiro, Visa Infinity Aeterno em segundo, Visa Infinity do Santander em terceiro, Visa Infinity do Banco do Brasil Autos. E agora em quinto lugar, Visa Infinity da cooperativa Unicred. Unicred, esse cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Gastos acima de R$ 15.000,00, ele pontua R$ 2.5,00. Isenta anuidade 100%, gastos acima de R$ 15.000,00 também. Ele também isenta por gastos mensais R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 75,00 e R$ 100,00 da anuidade dependendo da cooperativa. Esse cartão aí, os pontos têm a validade de 24 meses e ele te dá acesso ilimitado no lounge aqui e Dragon Pass. Para o titular, os adicionais que são pagos e um convidado por visita. Então, você pode levar duas pessoas dependendo da sala VIP. Um usando o lounge aqui e o outro levando para o Dragon Pass. Tá certo? Em quinto lugar aparece este cartão. Em sexto lugar aparece o Santander Limited Mastercard Black, que pontua R$ 2.6,00 a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao Livelo. Acesso imitado ao lounge aqui. Para o titular, sete adicionais grátis e oito convidados por ano por cartão. A anuidade do Visa Infinity Unlimited é R$ 1.290,00. E você pode ter a dupla oferta do Black e do Infinity isentando a anuidade do cartão, dividindo por dois, como eu falei para vocês. Teria uma mega promoção aí de isenção. 50% da anuidade para o Infinity e 50% da anuidade para o Black. Então você teria aí dois cartões top com anuidade barata e com benefícios exclusivos. Então eu ficaria em sexto lugar. Em sétimo lugar apareceria o Aeterno do Bradesco na versão Prime Top Tier, com a pontuação de R$ 2.5,00 por dólar gasto, que nunca expiram o Livelo. Com todos os benefícios que eu acabei de falar do Aeterno do Private. A diferença deles seria o kit de boas-vindas de um para o outro e também a pontuação. O restante tudo é igual, ilimitado ao titular, adicionais, lounge key e Dragon Pass. Dando ao Aeterno do Bradesco Prime Top Tier a sétima posição. Em oitavo lugar apareceria o Uniprime Mastercard Black, com a pontuação de 2,2 pontos junto à cooperativa Uniprime. Os pontos do cartão têm validade de 24 meses, anuidade do cartão 720, dependendo da cooperativa para a cooperativa. E você tem a isenção de anuidade por percentual de gastos. Então seria, se você gastar acima de 20% do limite do cartão, isenta anuidade de 100%. Gastos entre 10% a 19,99% do limite, isenta 50%. Ilimitado ao lounge key para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita junto ao Uniprime Black. Utiliza o dólar comercial e o spread é zero, tá? Então, dando a ele aí a oitava posição. Em nono lugar aparece aí o Cicobi Mastercard Black Marriage. O cartão é limitado à sala VIP do lounge key para o titular, os adicionais e 100% de convidados. Ou seja, tanto titular como adicional e convidados entram grátis, free, à sala VIP do lounge key. A pontuação de 2,2 com validade de 24 meses junto à coopera. E você pode transferir aos parceiros, inclusive, para a livelo com o cartão do Cicobi. Anuidade geralmente de 770, dependendo de cooperativa para a cooperativa. Não são todas as cooperativas que trabalham com Black Merit, geralmente é o Black normal. Esse é uma versão suprema do Cicobi, dando a ele aí a possibilidade de você ter isenção de gastos mensais também, mediante a cooperativa que você contratou o cartão. Lembrando que esse cartão não está disponível para todas as cooperativas, tá? E por fim, em décimo lugar, o Cicred Mastercard Black. Ele aparece aí com a pontuação de 2 pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão com validade de 24 meses junto ao Cicred de prêmios. Você pode transferir os pontos para os parceiros de viagens do Cicred com a pontuação múltipla de 10 mil cada. A validade dos pontos é 24 meses, acesso ilimitado à sala VIP do lounge key para o titular, os adicionais e convidados também. Anuidade geralmente de 720 reais, dependendo de cooperativa para a cooperativa. utiliza o dólar comercial e o spread é de 1%, dando aí os 10 cartões mais top do Brasil na versão atualizada 2022 para vocês no nosso aulão aqui, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até amanhã.